Esse telefone é muito ruim, cara. Ah, não, mo. Pô, mo, pelo amor de Deus, mo, caralho. Olha, nem você tem esses porcos podres. Escapuliu. Putz grila, mo. Tá descheirando, pô. Caramba, gambá de valão, esse encheirado. Gambá de valão, mo. Tá nem encheirando, tá vendo? Não, 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 mas o cara tava pegando bastante, mo. Eu botei até minha cabeça pra fora da janela, mo. Tava muito bravo, mo. Tava muito bravo, mo. Pior é que eu não solto um peido, né? Não. É por isso que eu fico passando mal aí. É por isso que eu fico passando mal aí, ó. É o peido mesmo. Tava muito bravo, mo. 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 Tava muito bravo, mo.